Música Olá, assiste a todos e bem-vindo às lives de hoje Hoje é quinta-feira, dia 18 e tem live para você curtir aqui no Youtube Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Então, sem mais enrolação, vamos conferir agora as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube Quinta-feira, confira E às 19h teremos a live 25 anos de carreira com o cantor Almari Jucá Que dará início às 19h aqui no Youtube E o link vai ficar na descrição, então logo em seguida vamos para a próxima Também teremos logo em seguida a live com Rodrigo Garcia Que dará início às 20h também aqui no Youtube E você não pode perder as lives de hoje Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês Acha que faltou alguma live? Enfim, se faltou alguma live, comenta aí Comenta aí qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo Também me segue lá no Instagram Julio Divulgações Oficial Julio Pontos 21 Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo Julio Divulgações Oficial E aí Julio Divulgações Oficial Ajem O que é isso?